Oi gente, esse vai ser o primeiro vídeo de verdade do meu canal, de verdade sim, outros vídeos também são de verdade, mas esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou falar especificamente sobre um assunto, e aí eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, vou falar porque eu já escrevi muito lá no meu Instagram, mas como todo mundo me pergunta como que foi a minha trajetória, quando que eu cheguei na Famaé, enfim, a gente resolveu fazer esse vídeo pra contar um pouquinho mais sobre a minha vida, e acho que se deixar eu vou ficar aqui umas duas horas falando, mas ainda bem que existe edição e que o mozão tá caprichando muito da edição, ele vai conseguir fazer os cortes direitinho e vai deixar um vídeo curtinho, né mozão? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho como que é a minha relação com a medicina, né? Então, eu, sei lá, eu sempre quis fazer medicina, pelo que eu entendo por gente, desde criança, assim, que eu falo que eu quero fazer medicina, na verdade eu falava que eu queria ser médica, bailarina e atriz, e aí com o tempo algumas coisas foram mudando, mas a medicina continuou, né, até quando eu era adolescente ainda cheguei a pesquisar algumas outras coisas, eu lembro que eu tinha um fichário com guia das profissões bem grande, assim, eu cheguei a procurar alguma outra coisa, mas eu me interessava muito pela área da biologia, fisiologia, estudar o corpo humano era uma coisa que me... que me empolgava muito, então eu já tinha em mente, né, que eu queria fazer medicina, eu tenho um avô que é médico, meu tio também que é médico, assim, eu acho que eles acabaram influenciando, assim, um pouco, mas também existia em mim essa vontade latente, assim, né, de ser médica e de estudar o corpo humano, e de ajudar as pessoas. Onde você vai, mozão? Você já cansou dessa história, né, vai me deixar gravar? Não! Não! Eu saí do terceiro colegial e não tinha muita noção ainda de como era o vestibular, de como era acirrada a concorrência, né, de como as pessoas se preparavam tão bem pro vestibular de medicina. Eu prestei a primeira vez, isso foi de 2003 pra 2004, faz, ó, muito tempo. E aí eu não fui bem no vestibular, obviamente, fui super mal, assim, e eu também vim de escola pública, então boa parte do conteúdo que é cobrado no vestibular eu não tinha tido no colégio, né, e isso dificulta muito. Fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, fiz dois anos de cursinho à noite, depois eu fiz dois anos de cursinho de manhã, dando um total de quatro anos de cursinho, e não consegui passar mesmo assim, né. No último ano foi o ano que eu cheguei mais perto, mas ainda assim, acho que eu precisaria de mais um ano de cursinho pra conseguir conquistar uma vaga naquela época, né. E aí eu acabei prestando, acabei optando por prestar um plano B, que foi o curso de psicologia, e não, não me arrependo de ter feito psicologia, muita gente me pergunta isso, se eu me arrependo de ter feito, não, não me arrependo. Eu acho que o curso de psicologia foi um curso excelente pra minha formação como pessoa, atrasou a minha formação como médica, mas acho que acrescentou muito na minha formação pessoal, que vai contribuir pra minha formação como médica também. E aí, entrando na psicologia, acabei me envolvendo com a faculdade e fiquei assim, gostei do curso, gostei da vida de universitária, vida de estudante, vida de uspiana, porque na USP as coisas são incríveis, assim, o contato que você tem com os outros cursos, com culturas muito diferentes, isso foi muito bom pra mim. E aí, na faculdade, eu acabei me envolvendo com o curso, comecei a fazer estágio e deixei a medicina de lado. Acabei focando mesmo em me formar, tinha isso como objetivo, né, me formar, em empreender minha carreira profissional. Lá, pro meu quarto ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio em RH, eu comecei a ganhar dinheiro, sair de casa, morar com as minhas amigas, foi uma época muito gostosa, assim, da minha vida. A gente morava numa república pertinho da faculdade, eu tava conquistando minha independência, né. Em 2012, eu me formei, e aí eu já tava trabalhando, né, eu trabalhava numa multinacional lá em São Paulo, e foi nessa fase, assim, de carreira profissional, de ter que começar a consolidar a carreira profissional, que eu comecei a questionar muitas coisas, questionar muitos valores, e que eu vi que eu estava no lugar errado, né, eu não gostava de trabalhar em escritório, não gostava de trabalhar na frente do computador, eu sempre quis trabalhar com gente, eu me vangloriava disso, tipo, ah, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né. Então, eu realmente não tava feliz. Em 2013, eu casei, também, casei não no papel, casei na prática, né, tipo, fui morar junto com o mozão, né, que é o Eduardo, o nosso querido editor, editor, diretor, empresário e financiador, e amor da minha vida. Então, a gente foi morar juntos, e foi conversando muito com ele, assim, falando pra ele sobre a minha situação, como eu gostaria de prestar medicina, como sempre foi o sonho da minha vida ser médica, e ele começou a apoiar muito, assim, e a gente conversou bastante sobre isso, e a gente foi amadurecendo a ideia e ir lá pro final de 2013. Decidiu que eu realmente precisava romper com aquela frustração toda que eu tava sentindo, com aquela carreira profissional que eu tava construindo, pra buscar o que eu realmente queria, o que eu realmente sentia. Em janeiro de 2014, eu pedi demissão, readecou nossa vida, né, porque a gente, os dois trabalhavam, e aí, a partir daquele momento, só um ia poder trabalhar, a gente viu que era possível fazer isso, né, obviamente que se não fosse possível, eu ia continuar trabalhando e fazendo cursinho, mas eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava tentar até conseguir. Inclusive, eu lembro dele falando pra mim, assim, ó, tenta até dar certo, sabe? Não se preocupa em quanto tempo vai levar, mas tenta até dar certo. E eu falava pra ele, eu preciso tentar, nem que seja pra chegar lá, e ver que não era, na verdade, aquilo que eu queria pra mim, sabe? Foi aquele fuzoei no trabalho, ai, meu chefe reclamou, falou que tava decepcionado comigo, ou foi uma surpresa, né, as pessoas ficaram surpresas, tipo, nossa, está saindo do escritório pra ser médica, ai, que coisa bizarra, não sei o quê. Mas foi o que realmente acabou acontecendo, aí eu fui fazer cursinho, e aí eu resolvi aproveitar toda a chance que eu tinha, eu falei, eu vou com tudo, vou aproveitar o máximo possível. Então, eu aproveitava o tempo de deslocamento, de casa até o cursinho, eu ia estudando no metrô, eu voltava estudando, às vezes eu almoçava ouvindo podcast de aula, depois eu acabei assinando o cursinho online. Tudo isso, óbvio, dentro do limite do meu corpo, do meu estado físico e mental, sabe? Eu também não quis, eu tinha muito medo de queima largada, digamos assim, sabe? E eu lembro que, às vezes, eu ia sábado de manhã pro cursinho, porque tinha aula de sábado, tinha simulado de domingo, né, e às vezes eu ia, assim, de manhã, às sete horas da manhã, eu via um monte de gente voltando da balada, aquele cheiro de bebida no metrô, e eu, de mochilinha, tinha acabado de acordar, indo pro cursinho e pensando, meu Deus, que vida sofrida. Queria também estar voltando da balada, mas tudo bem, eu sabia que eu tava ali por um propósito, por um objetivo maior, sabe? No final de 2014, eu prestei todos os vestibulares, né, e o meu marido também sempre apoiou que eu prestasse fora, ele falava pra mim que se eu passasse, onde eu passasse, ele ia se adaptar e ia comigo. Em janeiro de 2015, eu recebi os resultados, eu passei na Santa Casa, em São Paulo, e também passei na FAMERP, né, que é no interior do estado. A princípio, eu não queria vir pra cá, pra Rio Preto, eu queria ter continuado em São Paulo, porque minha vida tava toda em São Paulo, meus amigos, minha família, minha casa, né, o primeiro apartamento que a gente montou juntos, então tinha um valor emocional, né, muito forte, assim, relacionado, tem um valor sentimental muito forte relacionado com São Paulo. Eu até queria ter tentado ficar na Santa Casa, ter feito FIES, mas na época todo mundo era contra, né, falavam pra mim que não justificava eu tentar FIES e sair da faculdade com uma dívida super alta, sendo que eu tinha a chance de fazer a faculdade pública aqui no estado, e meu custo mensal ia ser muito menor do que a mensalidade de uma faculdade particular, né. Em fevereiro, antes do carnaval, mas a gente veio, é, num final de semana, a gente, minha mãe, meus pais, também vieram pra ajudar a gente, é, aí o Du voltou pra São Paulo, porque ele ainda tava trabalhando, ainda ia precisar pedir demissão, é, eu fiquei umas duas semanas aqui em Rio Preto sozinha, eu e os dois gatos, nossos filhos, e aí eu lembro, nossa, um dia antes da faculdade, um dia antes de começarem as aulas, assim, eu nem dormi, de tão nervosa que eu tava, ansiosa, eu falava, gente, como será que é uma faculdade de medicina? Meu Deus, eu esperei tanto tempo por esse momento, como será que é? Que aula será que eu vou ter? Como será que são as pessoas? Meu Deus, não dormi, gente, juro. Sim, acho que eu acordei até mais cedo, levantei mais cedo do que eu tinha programado, porque eu tava tão ansiosa que eu não conseguia dormir, sabe, acordei cedo, e fui pra faculdade, assim, eu tremia de nervoso, muito expectativa, né, eu esperei muito tempo por esse momento. E foi incrível, assim, o começo, na verdade, foi meio difícil, mas acho que é, incrível é a sensação de estar na faculdade, sabe, de estar fazendo o que eu quis, e incrível, acho que é olhar pra trás e ver o tanto que eu conquistei, ver onde que eu cheguei, sabe? Então eu tenho muito orgulho, assim, da minha história e de, hoje em dia, estar onde eu estou. Bom, essa foi a minha trajetória, né, de uma forma bem resumida de como eu cheguei na medicina. Faltou contato com como eu nasci, né, porque faz parte da minha trajetória, como eu nasci e como eu cresci. Bom, mas essa foi a minha história, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários, e eu vou falar aquele negócio que eu sempre quis falar. Obrigada por terem assistido, vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreve no canal pra mais vídeos, a gente tem planos de fazer vários temas relacionados a isso, a minha faculdade de medicina, enfim. Vou deixar, a gente vai deixar linkado aqui embaixo também o endereço do meu blog, o meu Instagram da Vida Medicina, onde eu falo um pouco mais sobre a minha rotina, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo!